O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, tomou posse nesta segunda-feira no cargo de Corregedor-Geral da Justiça Federal, que ele exercerá junto ao Conselho da Justiça Federal. A solenidade de posse aconteceu agora há pouco no Salão de Recepções do STJ e foi conduzida pelo presidente do STJ e do CJF, ministro Francisco Falcão. Durante a cerimônia de posse, estiveram presentes magistrados, ministros aposentados, juízes federais e advogados. O novo Corregedor-Geral da Justiça Federal prometeu fortalecer a conciliação para reduzir os números de processos em tramitação e desafogar o judiciário. A prioridade, a partir de amanhã, é a cultura da conciliação. Eu tenho consciência que as ações na Justiça Federal, que envolvem o poder público, é um pouco mais difícil. Mas dados recentes têm demonstrado que, havendo boa vontade, nós vamos conseguir. Agora, na Grande Belo Horizonte, há 5 mil famílias dependendo de uma solução e eu vou para lá. Amanhã de manhã, eu estou convocando já os presidentes das cinco regiões para nós normatizarmos, ter uma conduta geral nas cinco regiões da cultura da conciliação. Esse será o mote da minha gestão. O Corregedor-Geral da Justiça Federal tem, entre outras funções, a competência de realizar inspeções e correições ordinárias nos tribunais regionais federais, exercer a fiscalização e controle da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, assim como a supervisão técnica e o controle da execução das deliberações do Conselho da Justiça Federal. Legenda Adriana Zanotto